Não desdenhes da igrejinha, que vês sozinha a lei perdida, porque aquela igreja é a minha fé, a minha vida. É nesse tempo que encanta, que a virgem santa, o amor permeia. É lá que em horas pungentes, rezam os crentes da minha aldeia. A rapariga tem nada, que for beijada naquela hermita. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. A rapariga tem nada, que for beijada naquela hermita. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. Será sempre um lar de sonho, vim de risonho, vim de amor. Será a bênção dos céus, será em Deus, em protetor. Por isso dessa igrejinha, toda branquinha, que vês na terra. A rapariga tem nada, que for beijada naquela hermita. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. A rapariga tem nada, que for beijada naquela hermita. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida. Há um ditado que diz, será feliz por toda a vida.